Olá, gente! Tudo bom com vocês? Vou fazer um videozinho aí, vou tomar café casa amiga, né? E vou fazer uma maquiagenzinha assim, básica, né? Agora à noite a gente vai tomar um café. E resolvi gravar junto com vocês, porque eu gosto, né, gente? Sinto falta de vocês, né? Então, ó, já vou começar aqui. Primeiro eu vou passar esse fixador aqui, que eu tô gostando muito, que é da Fenza, gente, é potencializador de sombras, ele tem cor de corretivo, assim. Eu já tô gostando dele, né? Paguei bem baratinho, gente. Comprei lá na 25, então vou passar aqui. Ele parece, assim, cor de base mesmo, sabe? Ó, aí eu vou colocar esse meu salvador da pátria. Gente, eu tô com o ventilador ligado, mas é outro ventilador, tá? Então, acho que esse aí vai fazer menos barulho que o outro. Então, me falem aí como que tá, porque sem ventilador, gente, não dá. Tinha esfriado um pouquinho, né? Aí, voltou novamente com esse calor. Tô sem nada na cara, tá, gente? Não liguem, não. Ó, eu vou usar... Deixa eu pegar só meu lápis, meu pincel a esfumar aqui. Ó, eu vou usar essa palhetinha aqui, ó, da China, da Focalure. Tá, que eu recebi ela da Dear Best, que eu tô gostando muito dela. Infelizmente, as outras coisas que eles me falaram que eu mandava, não mandaram. Não sei o que aconteceu, não tem rastreio também. Então, eu não vou poder falar das outras coisas, ó. Vou começar com essa corzinha aqui. Ela é bem pigmentada, gente, essa palheta. Eu acho que eu já tinha falado dela pra vocês, se não me engano. Eu já tinha falado dessa palhetinha aí pra vocês. Só um comecinho assim, bem despretensioso, né? Aí, eu vou pegar outro pincelzinho, um pouco mais fino assim, sabe? E vou pegar essa coral pink aqui, que é um marronzinho mais... Chocolate. Coisinha mais chocolate. Aí, vou aqui no cantinho. Fazer uma bolinha assim, ó. E sumar. Tá dando pra ver aí? Eu gosto sempre de dar uma puxadinha assim, gente, porque... Eu prefiro. Olhinho bem simples, assim, quase nada. Mas isso aí, maquilhagem, também não dá, né? Principalmente, encontrar as amigas tudo. Pegar um pincelzinho assim, ó. E vou pegar... Esse dourado aqui. Chama Toffee. Pra combinar com essa minha uncinha aqui, que eu tô hoje. E vou passar aqui, ó. E aí, gente? Me contem. Vocês gostam de tomar café com as amigas também? Eu amo. Eu amo. É terapia pra mim. Quando é amiga mesmo, né? Quando é amiga, a gente fica em casa mesmo, que melhora. Mas bater papo com as amigas, eu acho que é uma das melhores coisas que tem, gente, ó. Só tem a metadinha, assim, tá? Vou voltar com aquele marrom de novo. Só pra dar uma esfumada aqui. E vou pegar um pincelzinho mais durinho, assim, ó. E vou pegar... Não tem preto nessa paleta aqui. Beleza, né? Então, vou pegar de outra paleta. Vou pegar dessa maravilhosa aqui, gente, da Profuse, que eu já fiz resenha pra vocês. Vou pegar o preto aqui, ó. Esse preto. Só pra dar um esqueminha aqui, ó. Só pra dar um esqueminha assim, ó. Tá vendo? Assim, um madinha, ó. Pra ficar um pouquinho mais levantado, só. Aí, já vou delinear. Vou pegar meu delineador aqui e vou usar esse da Playboy. Que eu gosto. Fazer um gatinho bem puxadinho. Ó, delineadinho assim. Deixa isso ter uma secada e eu vou voltar de novo com a sombra preta. Aqui em cima, vou pegar uma sombrinha tipo essa, que tem brilho. Só pra dar uma iluminadinha assim, ó. Bem aqui no alto. Vou botar só mais um pouquinho com o pincel de esfumar. Vou dar uma esfumadinha aqui. Vou botar só um pouquinho com o preto. Aqui, ó. Só pra subir mais um pouquinho. Esse delineado aqui. Ó, ficar uma coisinha mais assim. E é isso, gente. É isso. Esse olho é um nada, um quase nada, né? Agora, vou passar máscara. Vou colocar cílio, né? Vou usar esse cílio aqui, ó. Esse cílio aqui da Bella 3D. Que eu amo de paixão, esse cílio. Que acho que é a quinta vez que eu uso, ó, como ele tá. Ele é o CP03615, ó. Tá? Então, já vou fazer isso. Gente, voltei. Esse cílio é a coisa mais fácil do mundo de se colocar. Eu recomendo muito pra vocês, viu? Vou agora fazer a pele rapidinho. Vou usar um pouquinho desse blur aqui. Da L'Oreal. Que eu gosto muito dele. Eu nunca faço a pele com vocês, né, gente? Por baixo desse blur, minha pele já tá hidratada, tá? Tonificada. Eu não passo só o blur. Às vezes passo também. Não vou falar que não passo só ele. Às vezes eu passo. Mas hoje, eu já tô com a pele hidratada. Tá? Então, ó. Aí faz uma massagenzinha no seu ossinho, né? Sempre com movimentos ascendentes. Ai, gente, eu adoro fazer massagem no rosto. Adoro. Pelo menos, eu tiro um tempinho todo dia pra fazer. Relaxa, assim, sabe? Bom, aí eu vou pegar... Vou passar hoje a basezinha da Dior. A Forever. Dior Skin Forever. Vou passar um pouquinho de base, gente. Porque se eu não usar minhas bases, elas vão estragar tudo, entendeu? Então, tem que usar um pouco, né? De vez em quando. Se bem que eu não gosto. Já falei pra vocês que eu não gosto. Mas, de vez em quando, tem que usar. Senão, vai vencer tudo. E aí, vou ter que jogar tudo meu dinheiro fora, né? Vou pegar a esponjinha aqui, ó. Esponjinha. Vou pegar minha água mineral, que eu deixo aqui nesse potinho, né? E... Dar umas moifadinhas nela. Pra ela ficar um pouquinho úmida. Tô rezando pra não cair nada aqui. Porque tá querendo, entendeu? Ó. Quando eu molho um pouco essa esponja, gente. Essa base... Não tem muita cobertura, tá? Agora, se eu passo com a esponjinha seca, aí ela tem mais. Mas esse cheiro é maravilhoso. É o cheiro da riqueza isso aqui. Maravilhoso. Ai, que beleza, né? Já caiu no meu cabelo. Ai! Puxo um pouquinho aqui pro pescoço. Uma cobertura bem lightzinha, né, gente? Bem lightzinha. Se eu não molho a esponja, fica melhor, assim, a cobertura. Mas também eu não faço questão de muita cobertura. Eu quero a pele uniforme. Isso que eu faço questão. Deixa eu dar uma limpadinha aqui no meu cabelo. Com o meu papel toalha, né? Hoje vai ser vídeo longo, hein, gente? Hoje é vídeo longo aí. Tirar aqui. Bom, aí de corretivo, vou usar esse aqui da Jasmine. O meu é na cor 3. Gosto bastante desse corretivo aqui. Tem uma cobertura boa. Eu coloco assim aqui, ó. Na mão. Como que eu gosto de fazer? Aí, esse corretivo eu gosto de pegar com a esponjinha de silicone. Só pra aplicar. Porque não deposita nada esse esponjinho aqui. Ó. Aí eu deposito com ele. Com essa esponjinha. Aí eu volto com a minha esponjinha. Aí sim deposita. A cobertura desse corretivo eu gosto. Eu uso ele muito sozinho, assim, sabe? Só corretivo puro. Ó. Só depositar. Porque ela não... Ela não concentra... Não concentra nada, gente. Fazer uns pontinhos de luz aqui só. Pra aproveitar esse corretivo. Ó. Agora eu vou dar uma ciladinha com o pó da jasmini também. Eu gosto desse pó, gente, da jasmini. Eu achei ele muito bom. Ó, o meu já tá parecendo o fundinho. E tem um espelhinho aqui atrás também. Com esse calor que tá fazendo aí, precisa passar um pó, gente. Senão não dá. Só não gosto de passar muito embaixo do olho. Pode deixar essa área mais sem pó, sabe? E aí, já deu uma notificada. Passar um pouco no colo também, né? Vou ver se eu passo um iluminador também no colo. Vamos gastar as maquiagens tudo aqui hoje. Passar aqui, passar aqui no ombro. Fazer uma coisa caprichada. Aí vou pegar o meu bronzer querido, amado da Kiko. Vocês já estão conhecendo bem ele, vocês vão conhecer ele muito mais, gente, porque eu vou usar esse pó aqui muito, viu? Porque ele foi bem caro. Fui bem caro, então eu vou ter que usar ele bastante. A gente olha, tá caindo já. Ficou um pouco marcado, a gente vem e... E... Esfuma. Vou dar um leve contorninho no nariz. De blush. Vou usar um aqui, gente, que é bem velhinho. Nem tem marca, mas acho que é da Belly Angel. Esse aqui, ó. Mas eu gosto dele. Eu gosto desse blush. Só um pouquinho aqui. Agora eu vou fazer a parte de baixo do olho. Também aqui com vocês. Vou pegar de novo a palhetinha. Vou pegar o marrom mais escuro. De novo. Ó, só isso aqui, gente. É só. Nada de lápis, nada de ir muito carregado. Hoje, não tô afim. Só pra dar um acabamento. Agora eu vou pegar um pincelzinho de precisão. Assim, ó. Bem pequenininho. Vou pegar aquele douradinho e vou passar aqui. Ó, só aqui, tá vendo? E aí já vou aproveitar e já vou dar acabamento aqui também no ponto de luz com ele. Ó. Já dei acabamento aqui no ponto de luz com ele. E aí já vou pegar um pincelzinho aqui no ponto de luz com ele. Certo? Agora... Só um e-mailzinho aqui. E aí já vou usar a minha querida, amada, maravilhosa. Paleta da Ruda. Réplica. Que eu comprei na 25, na Tendência Maquiagens. Ó, eu amo essa paleta, gente. Amo mesmo. Vou misturar esses dois aqui, ó. E vou passar. Passar aqui. E aqui. E aqui. E vou passar aqui também, ó. E vou passar aqui também. Ah, vai falar que não dá diferença. Dá diferença, sim. Maravilhoso. E de batom, eu vou testar um novo. Daqueles que eu comprei com vocês. Aqui da 25, ó. Vou testar um desses aqui. Deixa eu ver qual que eu vou testar. Hum. O que vocês acham desse? Vamos testar esse. Se não ficar bom, eu tiro. Gostei. Tchau. 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 Gostei, gente. Olha, é da Lisbela. Já tinha mostrado pra vocês. Só que eu não sei o número, tá? Não tem número. Que eu acho, já falei pra vocês, acho um erro, né? Não tem, não tem número, gente. É esse aqui, ó. Tá? Então, gente. Agora eu vou mostrar o look pra vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado. Beijos aí. E até o próximo vídeo. Olha, gente. Meu look é esse. Tô de calça jeans. Sapatilha com lacinho assim, né? Essa brusinha aqui. Que acho que ela é da... Sei, ah. Da Renan. Não sei. De algum lugar. Coloquei os anezinhos assim, ó. Em todos os dedos. Que eu tô achando bonito, né? E esse é meu look, gente. Usei o Miss Dior de perfume. Certo? Então, esse foi meu look. Tchau, gente.